Quanto mais a gente faz Mas a calunha vem Quanto mais a gente se aproxima de Deus Mas o chicote bate Sejam sinceros comigo Não tem hora que dá vontade de parar Não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora Mas diga para quem está ao seu lado Não dá para voltar, mas não Diga para ele, aguenta mais um pouquinho de tempo Porque o que há de viverá e não tardará Você é garantido em chegar Não tem hora que dá vontade de olhar